E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos conhecer o quê? Artesanatos de ouro preto. Artesanatos de ouro preto, então bora. Feirinha de pedra e... Sabão. E a gente vai conhecer as feiras aqui. A gente vai conhecer as feiras, a gente vai conhecer as lojinhas de artesanato e tudo mais. Então bora, Ana? Bora. Então bora, Isabela. Bora. O que você acha bonito? Ai, que lindo esse aqui. Acho que não sei, acho que não. Lindo. Lindo demais. Ah, olha que bonitinho esse aqui. Fofíssimo. Olha que bonitinho esse daqui. Que linda. Essa aqui é a Maria? É a Maria, não é? 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 É a Maria. Eu acho que... Eu acho que é. Que bonitinho. Tem ela de 150, de 85. De 85. Essa é a pedra marrom. É a pedra marrom. Ah, sim. É a pedra natural. Nossa, belíssimo, né? Olha, é pesado. Olha, a gente pode pagar no pix, cartão, tá? Belíssimo. Ai, olha esse trabalho aqui. Olha que bonitinho. Fofo demais. É tudo pintado à mão? Tudo à mão. Tudo à mão. Gente, imagina um trabalho para talhar. E você que faz? Os desenhos, sim. E as pinturas, a hora é um rapaz que faz. Ah, sim. Aí é tipo uma parceria, né? Esse aqui é bonitinho demais. Esse aqui é com um imã? Isso. Esse são imãs ricos. Quanto que tá o imã? Esse tá 10 reais, sabe? Que fofinho. Acho que eu vou levar um imã. Aí ele é pintura a óleo também. E esses assim, que são entalhados. Ah, sim. Tem os de pintura a óleo, que são esses desenhados. E tem o entalhado. Isso, tem o entalhado. Muito bonitinho, gente. Que fofo. Olha a caixinha. Que fofo. E essa pedra, ela é comum aqui? É de... É muito bonito, é muito bonito. Ah, sim. É um município daqui de Ouro Preto, né? É município de Estrela. É de Estrela. Entendi. É de Estrela daqui, né? Estrela. Não, vou ler. Eu tenho algo de errado, nunca falei que é agora. Ai, que lindo, gente. Deixa eu ver. Quanto que tá o imã? Dez reais. Dez reais. E esse aqui? É imã. Aqui, ó. Que bonitinho esse aqui. Esse é todo coloridinho, gente. Que gracinha. Ela não mistura pra que ninguém. Tiada, né? Essa daqui é folhada a ouro? Que linda. Trinta reais essa, Nossa Senhora. Fofíssima. As maiorzinhas, essas grandes. Ó, vinte. Essa daqui é oitenta reais. Muito bonitinho. Isso aqui é o quê? Folhinha de ouro. Folhinha de ouro? Fofizado na restaunação. E é daqui mesmo? É. Olha que legal, gente. A folhinha de ouro. Quanto que é a folhinha? Dessa quinze. Olha que legal. É comum que usa até adesivo de unha. Ah, sim. É comum. É diferente daquela que o povo come, né? Ah, eu acho que é. Tem uma que é comestível. Você viu aquele negócio que o povo tava comendo carne com ouro? Comendo bife com ouro, menina? Misericórdia. Eu acho isso aqui tão legal. Isso aqui é mesmo, tá? Na copa lá, acho. É, os jogadores tudo comendo carne com ouro. O povo metralhou. Não é a folhinha de ouro, é na ouro. É, a ouro, o povo metralhou eles, né? Olha que brindinho. Os quadrinhos. Deixa eu ver. Quantos estão os quadrinhos? Esse de pintura, olha o pásco no céu. Esse é o outro, cinquenta. E é você que pinta? Ou você compra? Pásco. Ah, sim. Nesses desenhos, assim, eu gosto de pintura a hora, não. Faz, né? Os de pintura a hora. Que gracinha. Ah, o fogão a lenha. Que fofinho. Muito fofinho. Obrigada, viu, moça? Valeu. A gente volta, sim. A gente volta, sim, com certeza. Ai, que bonito esse aqui, gente. Tudo bem? Tudo bem. E é meio que a gente sempre no mesmo molde, né? Os produtos. Olha esse aqui, que gracinha. É tipo uma capelinha, né? É assim, é bonitinho também. É, isso aqui é feito em quê? Com pedra. São pedras. É, mas será que é pedra natural? Eu acho essa daqui linda, ó. Eu acho que é. Essa daqui é bem brilhante. Olha essa aqui, ó. Também assim, ó. Se a tia não gosta assim. Ah, tipo uma pulseirinha, né? Será que é folheada? Não sei bem. Ah, essa aqui é linda. Quanto que tá as pulseirinhas? Quanto que tá? É, 10 reais por 15. 3 por 20 é assim. Ó, 2 por 15, 3 por 20. Vocês querem uma pulseirinha, meninas? Pra gente levar de lembrança. Aqui, gente, 3 pulseirinhas por 20, né? 3 pulseirinhas por 20. 3 por 20, ó. É? E essa pedrinha daqui tem outra. Uma pedrinha do peito, minha querida. As pedrinhas são daqui. Essa é toda colorida. Tem toda cinza também, ó. Pretinha. Ah, pretinha. Você gosta de ser colorida, né, Brandinha? Eu gosto de ser colorida. Essa é colorida. É pra nós o preço. É a melhor. Não fechou com 10. A gente deu o Brasil bacaninha. Linda essa daqui. Nossa, essa aqui é a sua cara, olha. Brandinha, essa aqui eu achei sua cara. Deixa eu ver. Olha a da Glorida. Bonita. Vai ser no cartão mesmo. É, e qual que você vai pegar? Obrigada, moça. Olha que gracinha. Esse é vendedor mesmo, viu gente? Eu gosto de colorida. Aqui, ó. Ah, essa também é bonita, hein? Ela tá linda. Belíssima. Eu gosto desses brinquinhos assim. Eu sou bem aquele povo do taco. Nós três a gente é igual. Iguais. Deixa eu ver. Ah, essa é linda também. Então vai ser essas três? Gêmeas, é, essas três. Não me dá, não me dá. Aproximação tem? Aproximação. Gente, ela não deixa eu pagar nada. Uhul! Cadê o seu pulseiro? É presente. Deixa eu pagar, gente. Deixa eu pagar, gente. Deixa eu pagar. É, moça. Você quer crédito, né? É, moça. Ainda passei vergonha. Nós vamos postar no Instagram pra você. Ai, gente. Olha que bonitinha. A pulseirinha da galinha. Vocês querem colocar a linha da pulseira, galera? Macello. Macello. Sua família é italiana? Não, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Eu chamo a Celos. Ah, tá. Gente, essa moringa, tudo pintado à mão. 220. Ai, que bonitinho. Olha esse aqui. Que gracinha. Lindinho demais. Quanto que dá a xícara? Olha que linda essa xícara, gente. Essa sai na 65. Muito bonito. Que belíssimo. É, tinta baseada, então pode lavar, pode tudo, né? Que gracinha. E eu sei que faço. Eu sei que... Que bonitinho. Certo aqui? Ah, que legal. Você sabe onde a gente vai achar São Francisco assim, colorido? Ou não, não, né? É tudo nessa, na pedra mesmo. É ouro preto. Que era uma mistura de ouro e minério de pedra. Ah, sim. Aqui é um minério de pedra colhido, né? Isso aqui é um minério de ferro colhido. É, que na época da escravidão, eles iam atrás do ouro, não era um ouro puro, era um ouro misturado com minério de ferro. E aí eles tinham que polir, né? Era um ouro misturado com minério de ferro. Ah, sim, entendi. E aqui é um minério de ferro colhido. Aham. E essa pedra é muito procurada aí pra saúde, pra circulação disso aí. Ah, ela é boa pra saúde? É, pra circulação. Olha, que legal. Isso aqui é procurada aí. Qual que é o nome da pedra? Hematita. Hematita. Que legal. Quanto que é a pulseirinha dela? É barato de pulseirinha, 10 reais. 10 reais? Isso. Que legal. E o colar? O colar é 20. O colar é 20. Isso. Tem vários tipos de colares. Ela tem assim com elefante, ó. E aí hoje vocês fazem os colares com a pedra? Isso. A pedra, ela é bruta. Quando ela é bruta, ela transforma assim, ó. Ó, aqui é a pedra de hematita. Essa daqui é a pedra mesmo de hematita? É. Não, essa aí ela já tá polida. Ah, sim. Ela natural é diferente. Não tem aqui não, mas aqui ela já tá polida já. E aqui, se quiser o colar, né? Passou no colo. Muito bacana. Olha que gracinha. Esse aqui é 30 reais. Fofíssimo. Adora uma pedra, moça. Misericórdia. Que gracinha. Olha que lindo esse aqui. Tia Vê. Esse daqui eu faço trabalho em resina, né? É. Ah, você é que faz? Eu sou eu que faço. Ai, que legal. Tem flores preservadas, assim, os peregrinos também. Que chique. E quanto que tá seus colares? É, a partir de 20. Depende. Que gracinha. Tem os mais baratinhos, assim, né? De 20. Ah, sim. E esses assim são 20. Olha esse aqui, que lindo. Flor natural, gente. Essa flor sempre viva. Que gracinha. Essa é a mesma florzinha aqui. Ai, que fofo. Gente, eu amava essa florzinha. A gente feitava a igreja com essa flor. Que gracinha. E esses anéis, eles são? Eles são de prata. São de prata mesmo. Ai, que bom. Quanto que é? Esses são na média de 100. Porque é de prata mesmo, né? É. É prata, com pérola, com tumão. Olha que lindo. Nossa, o problema de anel pra mim, gente, é porque nunca tem o meu número. Meu dedo é imenso, minha filha. Não, mas eu tenho bastante variedade de número. A gente pode achar um. Olha, esses aqui são o maior ou maior. Olha que lindo esse aqui. Olha, assim. Normalmente casa de rico que tem esses negócios, né? Aí tem uma fonte. Aí se jorra a água. Esse aqui é o do novo rico. Aquele ali é o do novo rico, gente. Tem essas fontes de água lá. A fonte de água sempre na casa do rico tem. Eu acho que isso aqui não é barbão mesmo. Eu acho que isso aqui é um coisa de pedra sabão. Bonito mesmo. Agora o sol vai começar a castigar, galera. Ai, que gracinha esse aqui. Super fofinho. Ai, 10 reais. Que bonitinho. Leva umzinho. A gente vai dar mais uma olhadinha nas coisas. Que gracinha. Olha o Jesus aqui. Que fofinho orando. Que bonitinho. Ai, olha as santinhas. Que fofas. Essa fazia 25, você ganha um tercinho. Ai, que gracinha. Tem ela assim. Essa aqui é 25. Com um tercinho. Beleza. Ó, esse daqui já é 25, ó. Com um tercinho. Esse daqui tá lindo, é esse? É. Muito bonitinho. Obrigada. Tudo bem. Olha que gracinha. Muito legal, gente. Tem muitas peças bacanas. Tem como fazer desconto, não tem? A gente fez a nossa pulseirinha. Mostra a pulseirinha aqui, ó. É nessa pulseirinha da amizade, né, meninas? Essa pulseirinha. Eu gostei bastante da feira. Quanto é o horário de funcionamento da feira mesmo? Eu vou perguntar. Você falou que ela fica até uma feira. Da tarde? Perguntei pro local. A feira funciona de 8 da manhã às 7 horas da noite. A feirinha de pedra e sabão. Fica em frente àquela igreja ali. Bem na rua principal. De ouro preto. Veja daqui. Oro pretana. Lenda. Vou levar uma pra casa dessa. Oro pretana. Aí tem docinho. Docinho, ó. Doce de leite. Vila Rica. Vila Rica é o antigo nome. De ouro preto. Aí tem goiabada. Gente, eu amo goiabada, ó. 12 reais a goiabada. Tem copinho, olha. Esse aqui eu acho que é de pedra e sabão. 10 reais o copinho. Também tem copinho de 12, olha. Quem faz coleção. 15 reais. Tem a garrafinha de cachacha. De cachacha. 12,50. Vários tipos de cachacha. Olha aquela João Menos. 20 reais. Gente, compote, ó. Gelê de jabuticaba. A gente experimentou. Eu achei bem doce. Abóbora com coco. Minha irmã ama abóbora com coco. Doce mineirão com ameixa. Doce mineiro com maracujá. Hum, que sabor. Canecas. Muitas canecas. De ouro preto. 30 reais as canecas. 35. Essa daqui é em pré de sabão. Que é típico daqui. Lindo, né? E ela é geladinha. Deve manter tudo gelado. Belíssimo. Belíssimo. Ai, gente, eu adoro esse spray. Olha as pedras. Só as bruxinhas, hein? Ai, a arvinha pequenininha é 9 reais. Que gracinha. Olha que fofo. Ai, tem os santinhos também aqui. Ai, gente, olha que gracinha. Os passarinhos, 50 reais. Que fofinho. Tem muita loja que vende prata. Vende... Ai, a gente comprou uma dessa. Ai, olha que coisa linda essa daqui, gente. Ai, eu achei essa daqui linda, ó. E o preço não tá ruim. 15 reais. Muita coisa. Ó, 30 reais um quadrinho, né? Tem os conjuntinhos de colares. As pedras. Pra as bruxinhas. Demais. Olha que gracinha. 75 esse aqui. E aí tem quadrinhos de ouro preto. 15 reais. Tem santinhos também. Em 20. Ai, tem peças em colarzinhos. Semejoias. Ó. Semejoias. Esse aqui é 12. Olha que bonitinho. Fofíssimo. Muitos, muitos colares. Essas... Ai, tem terço também, ó. Os tercinhos. E esse daqui atrás, o que é? Olha as pedras, gente. As pedras natural. A metícia é pra intuição. Olha a metícia intuitiva, hein? Intuitiva. Tem que eu falar um pouquinho de cara. Ai, fala pra mim das pedras, gente. Agora a gente vai descobrir das pedras. A metícia, intuição. Intuição. Fala a ordem, tchau. Quartzo rosa. Quartzo rosa. Amor 25, esse colar. Olho de tigre. Acho que é essa daqui. Olho de tigre. Dinheiro. 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 E tira olho gordo. Dinheiro. Citrina amarela. Dinheiro, prosperidade. Dinheiro e prosperidade. Tomalina negra. Faça energias ruins. Ó, negadinho, sai fora. É muito bom. Tem muita barra. Muito bacana. Eu tô precisando de tomalina negra também na minha vida. Aí, gente, esse aqui eu acho lindo, olha. Olha que coisa perfeita. 35. Olha que lindo é esse. Bellíssimo. Que amor. Muito bonitinho. Muito bonitinho. Aí também tem chaveirinho. Pulseirinha. Deixa eu ver. Olha que coisa linda esse aqui. Vem de várias cores. Super fofo, olha. Várias cores. 40 reais. Esse aqui é 35. Cerveja diferente de ouro preto. Aí tem ipa, tabuipa, tem dindia, tem noz. Tem caixota de barra, né? Hamburana, brown, poter. Ah, e essa tem de café, ó, amiga. Só que é cerveja. Cerveja. Café, poter, lade. Essa ipa aqui, ela é... Essa é de gengibre. É gengibre. É gengibre. É gengibre. Café lade, tem a black. Aham. Esse de umburana tem noz de café, chocolate. Olha. Tem até gengibre de ouro preto. Tem gengibre. Tem, tem. Que legal. Tudo feito aqui. Tudo feito aqui. Que bacana. Essa ouro pretana é a fábrica? Cervejaria. É a fábrica. É a fábrica, né? E cervejaria, né? Aham. Cerveja. Muito legal. Olha o tanto de cachaça. Passada, gente. É muita cachaça. Isso aqui é pingo ou é cachaça? É cachaça, né? Tudo cachaça. Ai, cachaça é de piqui. Isso aqui é licor. De piqui. Será que piqui é cheiro de piqui? Já experimentou? Já. Eu não conheço piqui. Não, menina. É forte. É forte. Piqui é forte. Esse aqui é o quê? Essa aqui é uma cachaça envelhecida há 8 anos. Não está no 2 carvalhos. Olha, 2 carvalhos. Olha, quase um uísque. Que chique. Até que o preço dela não está tão caro. Essa aqui é 80. É o mesmo ou não? Não. Essa aqui é quanto? Essa aqui é 5 anos. Essa é 8. Ah, sim. Essa aqui é 130, assim. A garrafa. Isso. Nossa, esse aqui é o quê? É perfume? Isso é cachaça. Não parece um perfume, não parece? Ah, a coisa parece com esse Malbec, aquelas garrafinhas de Malbec de perfume. Muito bonito. E o dono daqui é daqui também? É de BH. É de BH? Ah, sim. Muito legal a loja. Tem gente em pedra. Esse aqui é o Espírito Santo, não é? Olha que lindinho. Fofia esse Amor. Tem muita coisinha. Pulseira. Essa aqui é 20. Um santinho. Ai, que lindo esse terço. Esse aqui é diferente, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Ele é com aquela pedra. Pra mostrar pra mim. Ai, que é a pedra que é... Essa pedra aqui é típica daqui. Olha que lindos tercinhos. Aí tem os santinhos também. Aqui. Olha que fofinho. Aí tem esses também. Muito lindo, né? E tem os quadrinhos. Eu acho que essas... Olha que linda essa aquarela. Essa daqui tá R$80. Essa aqui também tá R$80. Outra lojinha de... Artes. Outra lojinha com artesanatos. E tem muito santinho aqui, gente. Ó. O povo é fiel. O povo é fiel. Olha que gracinha. Tem vários. E tem várias peças diferentes, ó. Abajores. Abajores. Ai, olha as galinhas. Eu acho essas galinhas muito fofas, gente. Muito bonitinhas. Ai, que bonitinho. Isso aqui é fofinho demais, gente. Lembrança de Minas. Fofinho demais, tá? Isso aqui é um ótimo presente. R$30. Várias peças diferentes. Diferentes. Ó. Muita coisa diferente. Essa loja é imensa. Muitos santinhos. Muitos santinhos. Muitos santinhos. Olha. Que bonitinho. Pra quem faz coleção, pira aqui dentro. A passadeira aqui. Passadeira é o quê? Aquela maior. Ah, o grandão. Qualquer um daqueles ali, ó. Olha. Bacana. Não tá caro, não. Esse tá bom. E as pedras, gente. Tudo aqui tem pedra. Tudo tem pedra. Agora nas casas das latas. Até o tapete é personalizado, já. Olha que lindo. Muito bonito essa loja. Ai, que bonitinho, gente. Eu acho tão bonito esses puxadores. Olha que coisa linda. Belíssimo. Belíssimo. Ai, que fofo. Isso aqui é bom pra levar. De presente. E vem com chocolatinho. Que fofura. Lindinho demais. Olha que lindo, gente. As latinhas. Ai, olha que lindo esse aqui. Nossa, belíssimas peças aqui. Ai, eu acho tão fofo isso aqui, gente. Que fofulha. Eu fico com medo, gente. Quando não tem preço aqui, quer dizer que você vai deixar o seu rim, minha filha. Vai deixar o rim. Ai, olha as latinhas. Já tem lata aqui pro... Já tem lata aqui pra Páscoa. Ai, que bonitinho, gente. Que fofo. Olha, ó. Latinhas pra Páscoa. Que fofinho. Olha que gracinha. Olha, gente. Aqui é chocolate, tá, querida? Não é sabonete, não. Aqui é chocolate. Olha que lindo. Qual? Hidrageado. Olha, hidrageado é gostoso, hein? Que sabor. Ai, que bonitinho. Olha, isso aqui é talhado, hein? Isso aqui é talhado mesmo. Deixa eu ver. Hidrageada, cerveja, ouro, pretana. Quanto que tá... Quando não tem o preço, minha filha, eu fico com medo. Quando não tem o preço escrito, eu fico com medo. E aqui tem um espaço super legal, um restaurante de chocolate, ó. Olha, que babado. O que é isso? Chocolate também? Ai, chocolate belga, olha. Você foi na Bélgica, você foi na... Não, você foi na Bélgica, você tem propriedade, me conta. Chocolate belga é bom? Eu não fui na Bélgica, né? Foi sim, foi sim, foi sim. Você foi em Bruges, né? Foi em Bruges. É ótimo, é lindo lá. Eu moraria lá. Moraria? Quem não moraria lá? Doce de leite, ai. Doce de leite com coco. Gente, as latinhas são muito lindinhas. Olha que gracinha. É muito fofo. Muito linda. A loja é linda, tá? Belíssima. Belíssima essa loja. Olha as compotes. Olha as compotes. Chá, chá verde. Olha, tudo personalizado, gente. Café especial tradicional mineiro. Belíssimo. E as latinhas, gente? Olha que amor. Olha que gracêjo a latinha. Fofinha demais. Muito fofo. Muito beijinho. Ai, olha essa aqui, que gracinha. Olha que bonitinho. Gente, é uma latinha. Que coisa fofa. Vamos abrir. Olha que coisa linda. Que bonitinho, gente. Uma ótima opção de presente, né? Olha que coisa linda. Fofa, olha. We can do it. Ai, que gracinha. Olha isso aqui. Aliás, as paclinhas. Mas eu achei muito fofinho, olha. Tudo talhado. Olha que amor. Olha esse minhão. Que gracinha, gente. Fofinho demais. Muito fofo. Gente, outra lojinha, gente. Aqui o que mais tem é loja de artesanatos. Artesanatos. Olha que lindo, ó. Que lindo. E muitos livros. Aqui é mistura de biblioteca com livraria com artesanatos. Livro infantil, 4 reais. Olha. 3 por 10. Deixa eu ver. Gosto de livros. O Glória é bonitinho. Olha que bonitinho. E tudo... Ai, que amor. Esse aqui vale a pena. Ai, gente. Que lindo. Que lindo. Muito fofo. Ai, gente. O útero delas coçam. O útero delas coçam. Até pra minha casa, né? Porque eu não sou mais. Olha a Frida. Que linda. Fofíssima. Livros, livros. Livros. Intelectual, hein? Intelectual. Intelectual. Livros. Mais lebras. Muito artesanato fofinho. Que linda, Santinha. Olha que fofinha. Que graçana. Ai, olha que amor, gente. Olha a chacranha. Olha aqui a chacranha. 149, amor. 149. Deixa que não quebra, não. Olha que graçana. Pó, 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 café. Que bonitinho, gente. Olha o cachorro. Que amor. Nessa praça principal aqui, de Tiradentes, é onde fica o fervo, minha filha. Do lado de cá tem a rua direita. Tem várias chocolaterias aqui. Pedras. Muitas pedras. Gente, tudo aqui tem pedra. Tem pedra, bebidinhas. Olha, mais pedras especiosas. Precious stones. Muito lindo, né? E tem uma feirinha aqui também, de Eruá. Na loja da Féabrica. Ai, olha, cachacha. Cachacha de açaí. De cereja. Tem pedra de café. De coco. Caipérenha. Olha que lindo. Gente, eu acho bonito demais. Olha que bonito. Olha que coisa linda. 494, minha filha, isso aqui. Mas é bonito demais. Olha esse conjunto, gente, de cobre. Maravilhoso. Aqui é a loja da fábrica. Diz a menina que são os melhores preços aqui de ouro prédio. R$66,00. Olha que bonitinho, gente. Fofinho demais. Em cobre. Belíssimo, né? Ai, os copinhos. Olha que bonitinho, mini coisa. Que fofura. Bonitinho demais. Ai, olha o bule. Esse é bem rico, hein? Belíssimo. As peças aqui são lindas. Eu acho essa cor aqui maravilhosa. Peças muito bonitas. Olha, na moradeira. Santinha. Mais um Santinho. Mais outro Santinho. Muito Santinho, gente. A casa do Santinho. Umas pontes. Vocês acharam o preço daqui bom? Muitas panelas. Acho que essas panelas aqui são de pedra sabão. Muitas panelas. Muito bonita a loja. Esse foi o vídeo. Conhecendo um pouco do artesanato de ouro preto. Se você gostou. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Porque a gente sempre traz vídeos de viagens aqui pra vocês. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Um beijo na bunda. E tchau. Gente. É muito artesanato. É muito babado. Tchau. Tchau. Tchau.